Sozinhos, a mãezinha do céu, ela sempre está conosco, ela sempre nos ajuda, ela sempre nos auxilia. Ela é essa que avança como a aurora, ela vem já no raiar do dia, nos preparar para cada novo amanhecer, para cada novo momento, para cada nova etapa na nossa vida. Nós nunca enfrentamos nada sozinhos, nós temos uma mãe, uma mãe que cuida de nós, uma mãe zelosa, uma mãe que não deixa nada faltar, porque assim como naquelas bodas de canar, ela percebeu que faltava vinho, ela também está atenta aos detalhes da nossa vida. Se for começar a testemunha agora, posso falar, porque não é o momento que testemunha, mas quantas e quantas vezes eu posso dar testemunho de que Nossa Senhora agiu diretamente na minha vida, na minha história, e eu tenho certeza que cada um de vocês também tem um testemunho para contar da ação de Nossa Senhora. Não é verdade, gente? Levanta a mão de quem tem o testemunho de Nossa Senhora na sua vida. São muitos os testemunhos, são muitas as graças, não é verdade? E nós precisamos sempre ter esse coração grato a essa mãe zelosa, a essa mãe que cuida de nós, que intercede por nós. Ainda não é verdade, gente? Ainda não é verdade, gente? Ainda não é verdade, gente? Ainda não é verdade? Música Amém. 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 Eu ensino. Pergunta. Amém. Amém. Tem Deus. Meu Salvador. Amém. Amém. E agora eu convido você a fechar só um pouquinho os seus olhos e a pedir a Nossa Senhora que ela te mostra os caminhos. Mostrar os caminhos na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida afetiva. Mostrar os caminhos também na vida financeira, na saúde física, na saúde emocional, na saúde espiritual. Que Nossa Senhora te mostre os caminhos. Pede a ela que ela seja a luz para te mostrar qual escolha, qual é a vontade de Deus. Quantas e quantas vezes nós escolhemos errado porque nós não sentimos a intercessão de Nossa Senhora para nos mostrar o caminho. Que hoje ela te mostra. Que hoje ela te mostra. Durante esse grupo de oração fique atento aos sinais de Nossa Senhora. Porque o caminho vai sim. Vai aparecer. Nossa Senhora vai te mostrar. Amém. 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 Senhor, eu fiz aqui, só pra louvar o Senhor, novamente aqui, novamente aqui, em um rio, Algo bom vai acontecer, algo bom nesse Paraná, eu fiz aqui, só pra louvar o Senhor. Algo bom vai acontecer, algo bom nesse Paraná, eu fiz aqui, só pra louvar o Senhor. Amém? Amém. Para estar aqui nesta noite, largou os seus afazeres, para estar aqui, e Deus tem que dizer pra você que algo bom há de acontecer nesta noite. Talvez na sua vida, meu irmão, talvez na sua vida, você se encontra sem sentido nenhum de viver mais. Talvez nesta pandemia, você perdeu alguém, talvez você perdeu o trabalho, talvez você perdeu tantas coisas, que você se encontra aqui nesta noite, sem rumo. Mas Deus vem dizer pra você, que algo bom vai acontecer na sua vida, que algo bom Deus tem pra você. Então, é preciso que você acredite, que você tenha essa certeza nesta noite, que Jesus quer ter esse encontro contigo, que Jesus quer encontrar com você nesta noite, que Jesus quer ter esse encontro pessoal com você, como Jesus encontrou naquele poço, com aquela mulher samaritana, que todos os dias ela ia buscar aquela água. Mas Deus preparou um alvo especial pra ela naquele dia, que era um encontro pessoal com o Senhor, que poderia mudar a história. E nesta noite, o Senhor também quer ter esse encontro pessoal com o Senhor, o Senhor quer ter esse encontro pessoal com você. E talvez você está pensando assim, mas eu queria que tantas pessoas pudessem estar aqui da minha casa para escutar isso. Mas você é um canal que vai levar através da sua oração. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concederia. Então peça, peça pra você, peça pra sua casa, peça a necessidade que você precisa nesta noite. Que Nossa Senhora possa interceder ao Seu Filho Jesus e que Ele possa te conceder esta graça. Coloca a mão no seu coração e fala, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu quero ter esse encontro pessoal contigo. Obrigado Senhor, por estar aqui nesta noite. Obrigado por ter me chamado Senhor, a estar aqui nesta noite. Amém. 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 Deus te deu para amar, não pode amar Vem, abre teu braço Até aquele que entra lá Vem, abre teu braço Ao teu irmão, ao teu amigo Dá um sorriso, ae Dá um sorriso, te abrigo Dá um sorriso Vem, abre teu braço Até aquele que entra lá Vem, abre teu braço Dá um sorriso, te abrigo Dá um sorriso Vem, abre teu braço Até aquele que entra lá Vem, abre teu braço Vem, abre teu braço Vem, abre teu braço Ao teu irmão Ao teu amigo Amém? Amém Está começando a acusiasmar, né? Amém 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 Nem Espírito, nem Espírito, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais viver. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Em seu coração vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu convido a você a estender as suas mãos em direção a sua casa. E você vai pedir agora ao Espírito Santo de Deus para entrar sobre a sua casa agora. Para modificar todas as situações que encontram na sua família. Situações de dificuldade, relacionamento, pais com filhos. Relacionamento de falta de trabalho, peço ao Espírito Santo de Deus agora para entrar, adentrar a sua casa agora. E a levar sabedoria, entendimento, força, coragem, que o Espírito Santo de Deus agora possa estar viscidando todos os seus familiares. Vem Espírito Santo. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Amém. Amém. Nós possamos mesmo chamar esse Espírito Santo. Que nós possamos abrir a nossa boca e pedir esse Espírito Santo que vem a nós. Ele já vem nos trazendo paz, alegria, amor. Mas chamamos a espirituals de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vem nos curando, nos libertando, nos tirando de novo ao primeiro. Toda a tristeza, toda a tristeza Vem, Espírito Santo de Deus Nós precisamos de Ti Ó Espírito Santo de Deus Vem, Espírito Santo de Deus Vem entre os nossos corações De amor, de alegria Nós te clamamos, Espírito Santo de Deus Retire de nós Tudo aquilo que nos faz triste Que nos faz ser Nós te clamamos, ó Espírito Santo Vem que Espírito Santo sobre nós Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Amém? Amém? Vamos convidar o nosso irmão, né? Ele vai se apresentar Foi escolhido por Deus Para trazer a parada Nesta noite Então, vamos lá Amém? Vamos estender os nossos braços sobre o nosso irmão Rezamos a Maria Pedindo a intercessão de Nossa Senhora da Luz Pedindo a intercessão de todos os santos e santas de Deus Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito a sua igreja, Senhor é convosco Bendito a sua igreja, Senhor é convosco Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Boa noite irmãos Salve Maria Salve Viva Cristo Rei Viva Maria Rainha Viva Se me permitem, só tirar aqui um pouquinho Para quem não me conhece, meu nome é Diego Eu sou lá do Centro Senhora da Luz Não sei se alguém já ouviu falar Aqui Lá do Padre Nilton, da Nível Então eu ajudo lá também Os trabalhos do apostolado do Centro Para quem não conhece um pouco Eu sou um convertido à fé católica Tem mais ou menos uns quatro anos Eu sou um ex-protestante E graças à Virgem Maria eu estou aqui hoje E graças a ela mesmo Que não é coincidência nenhuma Mas uma pessoa que nasce no dia de Nossa Senhora de Lourdes Ao meio dia, num sábado Impossível ser Mariana Então Por graças de Nossa Senhora estamos aqui E graças a ela estou aqui com vocês Hoje o tema que me foi passado Foi Família, Sacramento do Amor Um tema muito interessante Apesar de que nós estamos na Semana da Família E antes da gente começar Eu queria rezar também Em uma língua estranha Se me permitem Que é o latim Que é a língua oficial eclesiástica da igreja A oração de São Tomás de Aquino Se me permitem acompanhar Rezarei E vocês, na intenção dos vossos orações Podem também, juntos comigo Rogar a Deus Amém? Amém Criador inefábilis Que decisores sapientes Tua três angelão hierarca designaste E tia superciano Pero a minha ordem Colocaste At que o universo é parte Elegantíssima distribuíste Tu, enquanto o velho São os lumens sapientes E de seres Ex-supremens princípios Infundéria dignera Super-intellectus Mém Tenebras torada Inclaritatis Oplicis Em que pus nato sum Amém Embovnes Tenebras Pecatis Que liceti D'ignorancen Tu Conigas Infante O fato de certo At que não há Mês Graçam Tu é benetionos infundas Da minha inteligência De acúmer Detendo incapacitata E detendo em modo Facilitata Interpretando Subilitata Na forma de graça Corpiosa Em graças Estruas Progresso Digas Graças Compleas Tu que és Senhor Deus E tu como Vibes E entregues Em século De século Amém Amém Bom, queria começar Trazendo vocês Aos pés da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Na crucificação Quando o soldado Furou ali O lado direito De nosso Senhor Jesus Cristo Certo? Todo mundo sabe Passar a gente de copa E quando o soldado fura Jorra ali Sangue E água Não é? E ali já se funda Já se inicia O que nós chamamos De a Igreja de Deus Mas muito mais Do que a Igreja Ali também Se inicia O que nós chamamos De o Sacramento Do Matrimônio E por que isso? Primeiro eu quero levar Vocês A etimologia Da palavra Sacramento Alguém sabe? Não? Sacramento É uma variante Latina Que foi usada Para traduzir A palavra Do grego Mistérium E o que é O mistério? O mistério É aquilo que nós Chamamos de Dogma de fé O mistério Chesterton dizia Que pode se assemelhar Ao sol Nós não conseguimos Olhar diretamente Para ele Mas sabemos Que por meio dele Todas as coisas São claras E nós conseguimos Viver da melhor forma Por isso Quando o padre Fala Quando ele consagra A Eucaristia Eis o mistério Da fé É justamente isso Certo? Então quando o nosso senhor Ele é furado Do lado direito Que assim como Adão também Eva foi tirada Do lado direito Da costela De Adão Para quem não sabe Deus como Um grande médico Deu uma anestesia Geral Em Adão E ele cai Em um sono profundo E ele tira Da costela E faz Eva Certo? Ele diz Osso dos meus ossos Carne de minha carne E hoje a gente sabe Pela ciência Que a costela É um dos lugares Do corpo Em que a gente tem Mais as chamadas Células-tronco Ou seja As chamadas células Que podem se regenerar Qualquer parte do corpo Tamanha a precisão Da ciência divina Não muito diferente Nosso senhor também É furado Do lado direito Na costela E ali se funda Este sacramento vivo Do matrimônio Certo? Então o matrimônio Ele é ressignificado Com a cruz de Cristo Por isso que ele é O sacramento do amor Amor Que é o que? Sacrifício E sacrifício Vive de que? De doação E a nossa doação É um serviço É um ato É uma coisa Que nós damos Para que possamos Atingir da melhor forma A perfeição Que nós estamos querendo Fazer com que a outra Pessoa chegue Então o amor Não é sobre nós Mas é sobre um ou outro Então o matrimônio Como o sacramento do amor É a base da família Então nós como católicos Enxergamos a família Pelo sacramento do matrimônio Não pode existir uma família Sem ter um matrimônio Correto? E aqui há uma outra Instigante Elevação que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá Porque Ele Ao mesmo tempo Que ele institui a igreja Ele institui também O sacramento do matrimônio Que vai estudar na família E aqui está um grande mistério Do novo testamento A instituição da igreja Está tão implicada Na instituição da família Que uma coisa Não se dissocia da outra Correto? O que é a igreja Se não é uma grande reunião Das famílias? O que é uma paróquia Se não é uma porção De algumas famílias? Não é verdade? E por causa disso Dessa elevação Do sacramento do matrimônio Há um status de que? De um mistério Ou seja Para quem não sabe Assim como uma pessoa Pode ser convertida Simplesmente vendo a missa Uma pessoa também pode ser convertida Vendo um santo matrimônio Porque o que é um sacramento? É um meio de fé E o que é um meio de fé? É um evangelho pregado Sem palavras Mas por atos visíveis Que ecoam aqui Na luz da eternidade Ou seja O sacramento do matrimônio Nos revela uma realidade Da eternidade Que nós podemos viver Mas ela é apenas um sinal Ela não é a realidade Viva e eficaz Não é isso que nos diz São Paulo Nós vemos aqui as coisas Por embaraçadas ainda Mas na eternidade Veremos a Deus Face a face Então o sacramento do matrimônio Ele nos dá sinais É o que na teologia A gente chama de fenomenologia O fenômeno do matrimônio Se parece muito Com o fenômeno Da nossa união Com Deus da eternidade Tamanho é o poder Que nosso Jesus Cristo Eleva ao matrimônio E por isso Não é de se estranhar Que Nossa Senhora Na aparição de Fátima Ela diz o que? A última batalha Será contra Satanás E a família Não é verdade? Por que? Por que contra a família? Porque nosso Jesus Cristo Elevou tanto a instituição Do matrimônio Que não é possível Mais dissociar a igreja De família Se você quebrar uma coisa Você quebra outra Automaticamente Não é verdade? O homem não foi feito Para estar só Não é? Ele tem que viver Em comunhão E há certas pessoas Que são chamadas à parte Que são os religiosos Os padres Que eles têm A sua vida à parte Mas Se não fosse o sacramento Do matrimônio Nem essas vocações E esses sacramentos Que o sacramento da ordem É um sacramento Eles não existiriam Correto? Então percebam que A beleza da união Da família Como um sacramento De amor Não é só a base Das nossas relações Do nosso encontro Com o outro Mas se não Também a base Da própria igreja A igreja Não existe sem a família E a família Não existe sem a igreja Correto? Por isso nós estamos Oportunamente Na semana das famílias Qual outra instituição Que a família É uma instituição Tão atacada hoje Nos nossos dias O que segura a família O que faz da família Ser essa união Que eu consigo suportar As misérias do outro E ainda não consigo Deixar de amá-lo São os nossos valores É a nossa união Com Deus Como um valor Transcendente A nós Que nos vai dar Aquilo que nós não conseguimos Ter com os nossos atos humanos Nós não cantamos aqui? Que o Espírito Santo Venha Pois sozinho Eu não consigo Sozinho Eu não posso mais Por isso que o sacramento Do matrimônio Ele não é só O meio mais eficaz Nessa evidência Da participação divina Como também É por meio Do matrimônio Que o que mais Os assemelha a Deus Que é o amor É mais exercitado Como? Pelo Perdão Não é verdade? É difícil, não é? Perdão ao próximo A esposa Eu como filho Às vezes perdão ao meu pai Que é chato demais A minha mãe que pega no meu pé Não é? Vai estudar, menino Não é assim que se faz Dá uma chicotada Não é? No filho Não pode fazer mais isso hoje A lei da palmada não deixa Foi mal Enfim Não é? Neste sacramento Que o amor É mais exercitado De forma mais Como se a gente pode dizer Plena Não é? A todo instante Você tem que ter Um ato de perdão Constante Com as falhas e misérias Do seu próximo Que está do seu lado A todo instante Nós temos que ter Vivamente a imagem Do Cristo crucificado Que morre por nós Tão pecador Quanto aquela pessoa Que está do nosso lado Não é? Então O contrário Do orgulho Que fez Satanás Cair do céu É justamente O próprio matrimônio Por isso que a Nossa Senhora Ela teve que ser casada também Com São José Para mais uma vez Pisar na cabeça da serpente De Satanás E mostrar Que ele Sozinho Não consegue se assemelhar a Deus Eu tenho que ser tão humilde Que tenho que estar com o próximo Para que eu seja semelhante a Ele Não é verdade? Essa é uma das belezas Do matrimônio Que nós precisamos resgatar Nos dias de hoje Hoje a gente escuta Um discurso assim Não, para que casar? Para que ter filho? Não é? Sendo que Internamente Sem querer Esse é um próprio Discurso Tão próprio Quanto aquele de Satanás Para Eva Come do fruto Porque ele é bom Ou seja Não casa não Vai perder sua felicidade Não é? Come do fruto Você vai ser livre Não casa não Tenha sua vida plena Digna Não vai perder sua vida não O casamento é ruim demais O mesmo conto Contado com outras palavras Não é? É o mesmo conto do Vigalho Se a gente pode dizer assim Enfim Essa é uma das nossas realidades Que nos fazem De fato Católicos Eu como ex-protestante Posso afirmar Categoricamente Que lá O sacramento Aos casamentos No caso Não são matrimônios Eles chamam de casamento Eles não tem Uma deificação Como o nosso católico É mais uma união Contratual Civil Do que é propriamente Um meio de revelar Deus através da sua vida Se Deus se revela No partir do pão Então no meio Partir do pão Do meu Rasgar-se ao outro Que Deus também Vai se revelar Não é? Então a gente Não pode esperar também Que vai ser de uma forma Plena De uma vez Porque ninguém dorme Dilma Rousseff Vai acordar São Francisco de Assis Não é verdade? É templo Não é? É labuta Não é? É aquela purgação Que a gente tem que passar Para quê? Para que nós possamos Conseguir Enxergar nas coisas Singelas Humildes e simples Aquilo que nosso Senhor Nos revelou Naquela cruz Não é? Por isso como a gente Cantou aqui também Abra os meus olhos Espirituais O olhar carnal Humano Pecador Não consegue Enxergar essas coisas É preciso Que nós Tenhamos realmente O Cristo Diante de nós Temos essa vida Santa Essa vida Que faz Valer a pena A morte E o sacrifício De Ele Para que possamos Conseguir chegar E adquirir essa verdade Hoje Para quem não sabe É dia de Santa Teresa Benedita da Cruz E eu tenho um carinho Especial por ela Que ela é minha madrinha Foi uma das pessoas Muito importantes Na minha conversão E ela era uma ateia Que se converteu A catolicismo Filósofa Foi a primeira mulher A dar aula Nas universidades Na Europa E universidades católicas Para você ter ideia E morreu num campo De concentração nazista Porque ela era católica E judia Entrou para a ordem Do Carmelo Morreu carmelita E ela tem uma obra Exuberante Que foi a base Da teologia do corpo De São João Paulo II Para quem não sabe São João Paulo II Ficou quase Ali cinco anos Dando catequese Ininterrupta Sobre o sacramento Do matrimônio Por quê? Porque São João Paulo II Viveu a chamada Revolução Sexual O Woodstock O Sexo Livre Drogas e Rock and Roll Então ele se viu Nessa esteira E usou Santa Teresa Benedito Da cruz Da sua base Fenomenológica Para nos resgatar De novo Esse valor Que é o sacramento Do matrimônio Essa beleza Que é o sacramento Do matrimônio Que é essa união Afetiva de amor Com o próximo Que vai me chegar Me levar até Deus Não é verdade? Por isso que Uma das bases Do sacramento Do matrimônio É ter a livre E espontânea vontade De se unir com o outro Não é verdade? Porque se for forçado É nulo E se for coagido Também é nulo Não é verdade? Por quê? Porque deve ser Uma atitude Espontânea A nossa vontade Assim como Adão Por sua própria Livre vontade Pecou Comendo fruto Nós também Por nossa Livre e espontânea vontade Temos que comer o fruto Que como a gente Ouviu no evangelho De domingo Ontem É quem? O pão vivo Dos céus Que é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo Tá tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Eu não sou Fazer conduz Eu não sou Muito Assim Que a minha conversão Não passou muito Quando a renovação Então eu tenho mais Um tom professoral Porque eu fui professor Desde jovem Desde meus 17 anos Eu dou aula Então eu tenho mais Esse tom Mas podem ficar à vontade Entendeu? No mordo e tudo Pode ficar tranquilo Para a gente entender A gente sair daqui De alguma forma Edificados Com essa palavra Plantada em nossos corações Amém? Porque a gente sai daqui E vai para onde? Para os nossos lares Não é? E vamos encontrar quem? Nosso marido Nossa esposa Nossos filhos E o que vai nos Nos fazer diferentes Com eles De forma que eles Vejam Cristo em nós É o quão nós possamos Nós vamos conseguir Acolher as verdades Evangélicas Em nosso coração Não é verdade? Porque Como a gente falou aqui Que nós possamos Ter esse encontro pessoal Com o nosso Senhor Jesus Cristo E ele é a verdade E é interessante Que Santa Teresa Benedito Na cruz Tem uma frase assim Não aceite nada Como verdade Se falta amor E não aceite nada Como amor Se falta verdade Tamanha É a grandiosidade Dos ensinamentos Que o nosso Senhor fez Por isso que o sacramento Do matrimônio Instituído na cruz Não houve nenhuma o que? Palavra Não é? Ou seja Foram apenas o que? Atos visíveis Que não fugiram Da providência divina E nos instituíram O que nós hoje Chamamos de igreja E o sacramento do matrimônio Que é a base Da igreja Correto? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tá beleza, né? Vamos avançar então Um pouquinho É... Eu anotei aqui Pra gente É... Tem de alguma forma Mais... Mais explícito Essa questão Que é só Nesse sentido É... Por isso Nossa Senhora em Fátima Diz que o último Batalha de Satanás Contra a família Que isso nos leva Lá em 1 Coríntios 13 Não é? Porque Se o sacramento Se a família Esse sacramento Do amor É... Tem... Tem que ser De alguma forma Encarnado em nós Nada mais Nada menos Que São Paulo Em 1 Coríntios 13 Nos diz o como Isso pode ser encarnado em nós Não é? Quando ele diz assim O amor Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Não é? Esta é a forma Como o amor Se dá Diante de nós Ou seja A renúncia De si mesmo Pelo bem do outro São Tomás de Aquino Tem uma frase Muito interessante também Que ele diz assim É... O amor É querer gerar o céu No coração do outro Não é? E é interessante notar Que O amor Nada neste mundo Consegue satisfazer Nos anseios De um coração Em namorado Não é verdade? Mas você ama O seu marido De forma verdadeira Você ainda sente Que ainda não é o suficiente O verdadeiro amor Traz nisso Essa... Ele nunca se esgota Por isso que C.S. Lewis Diz uma frase Também muito interessante Que é assim Se eu tenho desejos Que nada neste mundo Pode me satisfazer A única alternativa Ou opção É porque eu não fui feito Para este mundo Ou seja A outra pessoa Ela é também Uma alma E almas São eternas Almas Não morrem Não deixam de existir Tamanha moral De responsabilidade Que nós temos Com o próximo Do nosso lado São João Crisóstomo Diz que Da mesma forma Que um padre Vai ser julgado Pelas ovelhas Um pai Também vai ser julgado Pela sua Família E uma mãe Vai ser julgada Pela educação Dos filhos E que tem Outro ponto importante Que nós esquecemos Não é? Que é essa questão De educação Por que que Para a Santa Igreja Família e educação Andam juntos? Nosso Jesus Cristo As últimas palavras Do Santo Evangelho Sempre é dizer assim E de ensinar As nações E de pregar As nações Lembrando que Pregar e ensinar No Novo Testamento É a mesma coisa No Antigo Tem uma diferença? Tem, por que? Porque a pregação Seria um profetismo Ou seja Era a participação divina Pelo profeta No povo Evidenciando Uma realidade Que Deus quer se revelar Como o nosso Jesus Cristo Já se revelou Nós não temos Nada mais Que acrescentar A revelação Correto? Então Não há mais Nenhuma diferença Entre pregar e ensinar Por que? Porque a pregação E o ensino Vão falar da mesma Verdade revelada Correto? Então É interessante que Família e educação Não se dissociam Uma da coisa Da outra Por que? Porque não é possível Haver fé católica Sem uma boa educação Católica E educação Aqui eu estou falando De educação moderna Estou falando De uma educação Aos moldes Escolásticos mesmo De termos Modelos estáveis Que nos façam Introduzir o mistério Do amor divino Santos Nós que somos Da Maria Escrivá Dizem que a nossa geração Precisa A nossa geração Precisa de Santos Certo? E nós estamos Aqui buscando o que? A santidade O Conselho Vaticano II Diz o que? Que todos nós Temos por base E por meio Querer a santidade Por que? Porque sem santidade Nós não veremos quem? A Deus E o que é a santidade Se não amar como Deus? Vai desenho no canto, né? Amar como Jesus viveu Amar como Jesus amou Viver como Jesus viveu E a chegar ao fim do dia Eu dormi bem, né? E dizer que eu sou feliz Ou seja Na nossa fé A educação está Intrinsecamente ligada Com o amor Com a família E com o matrimônio E em consequência disso Nós conseguimos chegar A felicidade A tão chamada Eudaimonia De Aristóteles Ele fala O homem Da polis Ele tem que buscar Eudaimonia Ou seja A felicidade Ou seja E o que nós estamos fazendo aqui Se não Buscamos essa felicidade No amor Que se chama Nosso Jesus Cristo É interessante Que no Novo Testamento A única vez Que Deus se revela Como No Antigo Testamento É lá na primeira Na carta de João Quando ele fala assim Deus é Amor Assim como No Antigo Testamento Ele falou Eu sou o que sou No Novo Testamento Ele diz Eu sou o amor Não é verdade? Muito mais eficaz Então É a nossa vida Regada pelas verdades Do Evangelho Dirigidas pelo Espírito Santo E que nos Dignificam no amor Qual é a evidência Segundo Santa Teresa D'Águila Que nós estamos Crescendo e galgando Graus mais altos de santidade Alguém arrisca? O quanto nós Amamos Interessante notar Não é? Que ela Assim como também Quis estar unida com Deus E ter o êxtase Esse mesmo fenômeno Desse êxtase divino Ele é encontrado aonde? No sacramento do matrimônio Quando? No ato conjugal Por isso que o ato conjugal É a consumação do amor Isso existe na missa? Claro Quando? Quando o padre Ergue as mãos E diz Abençoai Santificai Só João Paulo II Vai dizer Na tendologia do corpo Que o mesmo gozo Que um homem sente Na relação sexual Deus também sente Quando o padre Consagra Consagra as partículas E ela se torna um corpo E segue de nosso Jesus Cristo Perceba então Que no sacramento Do matrimônio Reside Também Todo o mistério da fé Por isso que ele é um sacramento Por isso que casamentos Bem vividos Bem estáveis Eles juntos Eles evidenciam A própria salvação De nosso Jesus Cristo Só que sem palavras Mas viver Não é verdade? É interessante notar também Nós não precisamos De termos Estudarmos muito Termos muitos conceitos lógicos Para conhecer Deus Não é? Deus é tão simples Que qualquer um Pode conhecer a ele Não é verdade? E por isso Que São Tomaraquino diz Assim como Deus é simples O amor é simples E ele aperfeiçoa Aristóteles Se A diferença dos animais Para o homem É a capacidade de raciocínio Para São Tomás É a capacidade de Amar Tamanho É o grau de perfeição Que este sacramento Nos insere E mais do que isso A família Além de tudo isso Ela se torna também Por causa de toda Essa verdade teológica Ela se torna também O que nós chamamos De a base da sociedade Lembrem que Antes de ter Uma cidade Edificada A gente sempre tem Uma que? Uma igreja Por quê? Porque a família Simboliza os seus anseios Como? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo Então o que vai dar Até dignidade De forma jurídica Para uma cidade É o quão aquela família Se empenhou No amor ao próximo Naquela região E isso é muito interessante Também que Santo Agostinho Diz assim Que o amor é a base Das relações humanas E é verdade É mesmo Se não fosse o amor Ao próximo Não teríamos Nós não estaríamos aqui Não é? E não é um amor No sentido de é Ou até de água Mas mesmo de filia Mesmo até indiretamente Ou inconscientemente Você vai Porque Você tem De alguma forma Interiormente Que você pode fazer o bem Ainda que pouco Para alguma pessoa Não é? E se nós não viermos Ainda nessa intenção Viermos ainda forçados E tudo mais E tudo Sejamos também Como Santo Teresa Dávila Numa adoração Senhor Jesus Eu não queria estar aqui Mas estou aqui Eu só vim Porque eu era obrigada Muito obrigado Nossa senhora responde a ela Não é? Por quê? Porque essa mesma obrigação Vem ainda do amor Porque uma pessoa Que odeia E que não tem Esta visão Beatífica De nosso Jesus Cristo Não teria nem a capacidade De ir até o encontro dele Então percebam que Então percebam que Mesmo nas nossas Mínimas misérias Ainda assim Somos compelidos Pelo Espírito Santo Tamanho é o grau E o poder Do amor de Deus Por isso que Nenhum pecado Resiste ao amor de Deus Não é verdade? A cruz de Cristo Pagou todos os nossos pecados Não tem essa De ela ter um pecado Imperdoado Óbvio A exceção do pecado Espírito Santo Não vamos entrar nessa Mas o maior assassinato O maior ladrocínio Não é? Ele é revido Pelo sangue De nosso Senhor Hoje a gente também Celebra A jogada das bombas Em Hiroshima e Nagasaki E hoje fica claro Que aquilo ali Foi um ataque Aos católicos Porque eram as duas Comunidades mais católicas Em ascensão E pra quem não sabe A maioria daqueles Que estavam empenhados Na guerra dos americanos Eram maçons Então por isso Essa revolta Contra os católicos Não é? Ainda assim Foi O próprio Espírito Santo O próprio Amor à igreja A própria Visão De querer Dignificar aquelas pessoas Que conservou Aquelas pessoas ali Ainda no estado Bem calamitoso de guerra Não é? E é muito interessante Que o próprio Viador Ele se converteu Não é? Ou seja O que ele fez Ele não tem noção Mas Deus o sabe E ainda assim O quis o perdoar Vou trazer um exemplo aqui Talvez alguns discordem Mas a Nibia Já foi na Pá Não sei se alguém Seu oportunidade De ir na Pá Que não é Na pastoral carcerária E Quando uma mãe Realmente ama o seu filho Ela não concorda Com os atos Que ele Ali o fez Né? Mas ela ainda assim Não deixa de amá-lo De querer o bem dele Não é? Se a igreja é a nossa mãe Ela assim nos trata Por isso que ela é o hospital Dos pecadores Ela é mãe e mestra Da humanidade por isso Porque ela sabe lidar Com o ser humano Da melhor forma Qual outra instituição Que está há mais tempo Na face desse globo terrestre E que fez mais caridade No mundo A própria Santa Igreja Que é constituída Intimamente de quem? Das próprias famílias Não é verdade? Então Meus irmãos Eu queria Não sei se está com tempo aí Se eu achei Estou em cima, né? Se todos me compreenderam bem Espero que sim, né? Já deu oito e meia já A Dom falou que oito e meia Eu tenho que entregar Então Você é obediente, né? Mas É essa a mensagem Que eu queria trazer Para vocês, né? Nessa segunda-feira Nesse dia de hoje É A concepção de sacramento De amor De família E o quanto nós Precisamos E sempre a todo momento Temos que fazer O que nosso Senhor nos faz Que é Perdoar 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 Ter a paciência, né? Que a paciência É um desdobramento Da nossa capacidade de amar Né? E perdoar o outro Querendo sempre Que ele se assemelhe Com Cristo Assim como Nosso Senhor Não nos quer Como ele nos encontrou Não é? Mas ele nos quer Caminhar na perfeição Nós também Com o nosso próximo, né? E enfim Muito obrigado a todos Pelo tempo Por ter me escutado Por estarem aqui Neste dia Espero que essa mensagem Venha acalhada Em nossos corações E gera um bom fruto E o fruto Seja agradável A Deus E que a Nossa Senhora da Luz A Virgem Santíssima Esteja sempre conosco Nos guiando aqui Em colmes Ao porto seguro do céu Amém? Viva o Cristo Rei Viva a Maria Rainha Vamos ficar de pé, né? Convidar a Lívia Aqui na frente também Vem cá Pra gente fazer oração Pra você Amém? É da comunidade Senhor da Luz Para que Deus Nossa Senhora Possa Abençoar vocês Nesta caminhada Cada dia mais Que o Espírito Santo De Deus Possa Ungir Dar a vocês Sabedoria Que Nossa Senhora Possa Desatar Todos os nós Da vida sua Da comunidade E da nossa vida também Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita a seus próximos Muitas mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora E na hora De nossa morte Amém Obrigado Diego Obrigado A tua presença E pra gente terminar Eu quero convidar você Né? Do seu lugar A estender os seus braços E colocar no altar De Jesus Toda a sua família Toda a dificuldade Como tá difícil Nos tempos de hoje Né? De ser pai De ser mãe De ser filho De ser obediente Amar a Deus Sobre todas Todas as coisas Então que no altar Podemos voltar Podemos voltar Para nossa casa Da mesma forma Que nós encontramos E chegamos Nesta noite De ser um pai Melhor De ser uma mãe Melhor De ser um filho Melhor De ser uma filha Melhor Então coloca Então coloca agora No altar De Jesus Todos os seus familiares Para que O Senhor Nesta noite Junto com Nossa Senhora Possa Abençoar As nossas Famílias Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Várias mulheres Bendita O fruto Do vosso Vente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Queremos desejar A você também Que nos acompanhou Pelo Facebook Da Baroca Também do Mensageiro da Paz Uma ótima noite Uma boa semana Segunda-feira A gente está de novo Aqui Né Que cada um De nós aqui Possamos trazer Uma pessoa Acho que nós somos Trinta e cinco Se não me engano Se cada um Trazer um Na próxima semana Nós vamos dobrar O começo é difícil Né As pessoas estão frias Na fé Desanimada Não querendo sair De casa Não querendo rezar Mas aí nós vamos Rezar por eles E vamos convidar Cada irmão Amém gente Nós estivemos reunidos Vamos continuar Unidos Na presença De um Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoa Abençoa Cris Amém Amém